e só para o final de semana mais uma série no aparelho de abdominal aqui que ajuda né não vai se sarar vai ficar solange frazão gracilha e barbosa também não vai se entupir de remédio né velho procura um produto da codilar natural life é um ortomolecular que dá velho dá para resolver com assiduidade e treino o suplemento é científico é natural também tem muitas marcas confiáveis tá só que procurou o ortomolecular procura um nutricionista procura alguém que vai formar o quanto você precisa vai tomando a irmã tá ligado é prejudicado à saúde eu tomo os natural lixia linhaça que por aqui nem como a verdura cara que não como alface um bagulho cidadania abacate banana porra isso é usual um alimento do alto é o suficiente porra claro que não tem que eu treino para caralho eu não bombo não sou o atleta mas o meu objetivo é diminuir tempo né de natação e corrida agora já vai ter o da foda se eu passar no escrito parceiro eu entro e é mil e quinhentos reais só de vr é mil e quinhentão mano só de vr vr para tudo almoçar e num restaurante bom que eu pago né com meus pais eles levam assim mas muito difícil assim eu vou esporádico chego pizza esporadicamente assim ano anualmente semestralmente assim sabe nem um rinco assim é é difícil mano por enquanto aqui depois a gente vai na nation e na smart mano e aí 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 eu vou correr nadar se for vou nadar vou mostrar fazer os mergulhos galera tá gostando de caminhar na praia a minha fruta só de caminhar pela areia cara gosta tá ligado e achar divertido ficar caminhando pela areia vou mostrar aqui e aí A galera deu mil vilos, eu caminhando aqui, eu indo para o mar aqui, eu vou mostrar mais. Tem algum segredo, tá ligado? A cara é perfeita na reguíta, dá um coice. A galera gostou dessa faixa de areia aqui. Não sei qual o segredo, tá ligado? A galera gostou. Gostou dessa faixa de areia aqui. Não dá para mostrar que eu empurro a bicicleta ou eu mostro. Vou parar para mostrar. Caralho, um albatroz gigante, parece o dragão do trono, malandro. Os dragão do trono chegando, parece um albatroz. Não é só albatroz? Tem praia grande também. Praia grande tem muito. Quando vem uma nuvem deles. É perigoso, cara. Tem uma nuvem de albatroz. Sabe onde tem? Rio de Janeiro, tem bastante. No Rio de Janeiro tem um monte de albatroz. Não sou de brincadeira não, velho. É realidade. Albatroz é realidade, velho. Só disfarça quem não quer, velho. E eles não atrapalham em nada, ficam só voando. Se fosse eu. Ah. Minhas frases. É. Trickle tree, né? Vou ser guloseimas. É, vou correr, mano. Vou correr aí. A mãozinha. Ah, o f*** de fora, eu não vou correr. O que eu vou correr? Bágris. Caralho de um saponismo bágris. Féga, Féga, Féga. Féga, Féga, Féga. 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 Féga. Vamos lá.